Choker? Choker! Você não pode escapar. Eu vou te seguir até o fim do mundo. E aí, espera aí. Em que vão te ajudar estas chamas agora? Você. Você eu vou deixar para a sobremesa. E você? Você é o prato principal. Você vai pagar por isso. O cheque já está a caminho, neném. Não. O que você está tentando? Não, eu desisto. Ei, você é um urso aqui. Não pode fazer isso. Por que não? Eu tenho o poder. Poder. O meu tio bem sempre costumava dizer que quanto maior o poder, maiores as responsabilidades. Eu sabia que você não ia... Não! O que foi que eu fiz? O que essa roupa está fazendo? O Dr. Connors tem razão. O simbiótico está assumindo o controle. Eu tenho que tirá-la. É tarde demais. Ela não vai me deixar. A roupa. Ela está sofrendo. Eu posso sentir. Mas por quê? A vibração sônica. Ela te deixa louca. Eu devia ter imaginado isso antes. Mas por que eu não soube da sua fraqueza? Você bloqueou a minha mente para se proteger? O Connors tinha razão. Afaste-se de mim. Eu pensei que queria o que você tinha a me dar. Mas eu não sou como você. Não permitirei que você faça isso comigo. Não! Não! Até que enfim, acabou. Preciso sair daqui. Não! Homem-Aranha, aproveite a sua fama, enquanto durar. Pensou que tivesse acabado, não é, Homem-Aranha? Você fez Ed Brock de bobo o quanto pôde. Me custou o meu emprego, a minha reputação, a minha saúde, meu apartamento. Você não vai parar até me arruinar. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Está demitido. Vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça. Você rejeitou a simbiose que só queria torná-lo mais forte. Bem, surpresa, surpresa. Agora somos um. E você vai pagar. E agora em diante. Somos veneno para você, Homem-Aranha. Agora somos Venom.